A Renovação da Aliança, do Êxodo à Eucaristia Por François Berdian Êxodo, capítulo 24, versículos de 3 a 8 Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum episódio da nossa exploração das riquezas da fé. Nestes versículos, Moisés atua como mediador entre Deus e o povo de Israel. E todo o povo respondeu com uma só voz e disse, Tudo o que o Senhor disse, faremos. Esse ato de obediência ecoa na liturgia, onde os fiéis ouvem a palavra de Deus e respondem a ela com fé e obediência. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, levantou-se cedo pela manhã, construiu um altar ao pé do monte e doze pedras para as doze tribos de Israel. As doze pedras representam as doze tribos de Israel e simbolizam sua unidade e identidade coletiva. E ele enviou jovens dos filhos de Israel, que ofereceram holocaustos e sacrificaram novilhos como ofertas de paz ao Senhor. Os sacrifícios eram uma maneira de o povo se aproximar de Deus, expressar seu arrependimento e pedir perdão. Moisés tomou metade do sangue, colocou em bacias e aspergiu a outra metade sobre o altar. O sangue dos sacrifícios unia Deus e o povo, demonstrando seu compromisso mútuo e sua purificação. Então ele tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram, Tudo o que o Senhor disse, faremos e obedeceremos a ele. E Moisés tomou o sangue, aspergiu o povo com ele e disse, Este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, conforme todas essas palavras. Este trecho destaca os temas-chave da fé, obediência e sacrifício, sendo um prenúncio da nova aliança, selada pelo sangue de Cristo e celebrada em cada missa. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum episódio do nosso programa. Até o próximo episódio, para mais uma imersão nas riquezas da fé cristã.